Muito bem. Página 49, átomos e suas partículas, tá? Então, o que a gente aprendeu do átomo? O átomo tem um núcleo e uma eletrosfera. No núcleo, que é a região central do átomo, estão localizados os prótons com carga positiva e os nêutrons com carga nu. E na eletrosfera, que é a parte externa do átomo, nós encontramos os elétrons, ok? Muito bem. Quem descobre os prótons? O Uterfurt, os nêutrons, Shadwick e os elétrons, Tons. Perceba que as partículas vão sendo encontradas de acordo com o que o átomo vai sendo estudado, né? Então, sabe a presença, mas não meou. E é essa informação que a gente vai ficar agora na educação básica. Se você for um físico, um químico, aí, você for estudar, você vai perceber que existem outras subpartículas, tá? Mas as principais são essas três. Prótons, nêutrons e elétrons. Prótons e nêutrons no núcleo do átomo, positivo e nêutrons sem carga, e os elétrons negativos. Qual a necessidade de um átomo com... De um átomo com uma carga... Dentro do átomo, uma carga neutra. A carga neutra impede que as cargas positivas saiam do núcleo. Então, eles controlam lá, porque... Objetos com as mesmas cargas sofrem repulsão. Agora, se eu tenho uma coisa positiva no núcleo, uma coisa negativa na eletrosfera, a tendência disso é o quê? A tendência disso é agregar, né? Então, o papel do nêutron é segurar todos os prótons dentro do núcleo e impedir que os prótons se encontrem com o elétron. Deu pra entender? A importância de ter os nêutrons dentro do núcleo... A gente vai ver mais pra frente, quando eu tenho um átomo muito grande, que tem muito prótons, muito nêutrons, e o espaço lá é muito pequenininho, o meu átomo, ele é instável, tem uma instabilidade nuclear, e aí a gente chama esses átomos de átomos radioativos, né? Então, são os átomos com energia nuclear. Por que nuclear? Que é o núcleo deles que vai estar perdendo partículas, tá certo? Porque é muita gente dentro de um espaço muito pequenininho. Muito bem. Quem determina a massa do átomo? O peso do átomo? A massa do átomo, quem determina, são os prótons e os nêutrons. Então, o núcleo do átomo determina a massa dele. A quantidade de prótons e nêutrons determina a massa do átomo. Então, um átomo que tem 10 prótons e 5 nêutrons, 7 nêutrons, 10 prótons, 7 nêutrons, qual é a massa dele, 17? Eu vou somar o número de prótons com o número de nêutrons. O número de prótons também é conhecido como número atômico, tá certo? Então, o símbolo de número atômico é a letra Z e de prótons é P. Então, o número atômico sempre vai ser igual à quantidade de número de prótons. Então, o meu átomo tem 10 prótons, o número atômico do meu átomo é 10. Tudo bem? Então, prótons e número atômico é o mesmo número, tá? Então, vamos organizar todas essas informações. Eu tenho o átomo. O átomo é dividido em duas regiões. O núcleo, que é denso e pequeno, e a eletrosfera, que é um enorme espaço vazio. Alguém tá com o microfone aí, gente? Vamos fechar a gente. No núcleo, eu tenho duas partículas subetônicas. Os prótons com carga positiva e os nêutrons com carga núcleo. Estou falando de núcleo. Certo? Carga positiva e representa o número atômico. Prótons e número atômico é a mesma coisa. Certo? E se eu somar prótons com nêutrons, eu tenho a massa do meu átomo. E os nêutrons não possuem carga elétrica. Na eletrosfera, o que eu tenho? Elétrons. Qual é a carga dele? Negativa. Tudo bem até aqui? Tá bom. Então, tá ótimo. Agora, a gente vai focar na eletrosfera do átomo. Certo? Então, quantas camadas existem na eletrosfera? Existem sete camadas. Essas camadas recebem letras. Então, começa K, L, M, N, O, P e Q. Então, a eletrosfera tem sete camadas. Elas são simbolizadas por letras. De K a Q. Ok? Em cada camada, cabe uma quantidade de elétrons. Tá certo? Então, na camada K, eu posso colocar até dois elétrons. Eu posso colocar um ou dois. Na camada L, eu posso colocar oito elétrons. Eu posso colocar de um a sete. Porém, o átomo, ele vai preenchendo camada por camada. Então, se eu tenho um átomo que tem sete elétrons. Então, de elétrons F. Ele vai ter dois elétrons na camada K. E cinco elétrons na camada L. Deu pra entender? Se o meu átomo tem sete elétrons, ele vai ter dois elétrons na camada K e cinco elétrons na camada L. Então, esse átomo tem quantas camadas na eletrosfera? Duas. Compreenderam? E aí, ele vai preenchendo até a camada Q. Então, quando o átomo tem muitos elétrons, a camada da eletrosfera dele é maior. Ok? Compreenderam o que eu acabei de explicar? Sim? Muito bem. Ninguém dormindo. Ótimo. Vamos dar uma olhadinha, então. Vamos pôr na prática. Oxigênio. O oxigênio tem número atômico de oito. O que é número atômico? Vamos ver se vocês aprenderam. O que é número atômico? Muito bem. E aí, os elétrons. Tem oito também. Então, esse átomo tem oito prótons e oito elétrons. Então, ele vai ter dois elétrons na camada K e seis na camada L. Ó o tamanho dele. Esse aqui é o número. Duas camadas na eletrosfera. O argolho, que tem no atmosfera. Ele tem dois elétrons na camada K, oito na camada L e mais oito na camada M, porque ele é maior. Tem dez elétrons a mais. Estão acompanhando? Aí, o potássio tem quatro camadas. E o cálcio? Quatro camadas. Certo? Nós vamos aprender como fazer a distribuição eletrônica desses átomos. Certo? Cada camada, então, vocês perceberam que existe uma quantidade de átomos que eu posso estar inserindo nela. Tá? Agora, eu vou lá na página 53. E a gente vai ver um diagrama. Que é o diagrama de Linus Paul. É super importante esse diagrama de Linus Paul. Porque, com esse diagrama, eu consigo localizar o meu átomo na tabela periódica. Mas, para isso, eu preciso distribuir os elétrons do átomo neste diagrama de Linus Paul. Certo? Então, a gente vai ter um monte de informação agora que a prova vai passar para vocês. Tá? Então, vamos lá. A gente já sabe que a eletrosfera tem sete camadas. Cada camada cabe uma quantidade de elétrons. Tá certo? E, além disso, existem subníveis de energia. Que é o S, P, D e F. Quando eu tenho um subnível S, eu coloco dois elétrons. Quando eu tenho um subnível P, eu coloco seis elétrons. Quando eu tiver um D, dez elétrons. Quando eu tiver um F, quatorze. Então, é a quantidade de elétrons que eu posso colocar em cada subnível. Então, vamos prestar atenção no diagrama de Linus Paul. Essa aqui, ó, é a camada K, que é bem pequenininha. Percebam. Ele tem o quê? Um subnível S. Na camada K, cabe quantos elétrons que a prova ensinou? Dois. Então, ele só tem o subnível S. E na L, ele tem o subnível S e o subnível P. Por quê? Porque nesta camada eu posso colocar quantos elétrons? Oito. E assim por diante. Aqui eu coloco mais dez, aqui é dezoito, trinta e dois, trinta e dois, dezoito e oito. Não é essa sequência que a gente viu aqui em cima? De quantidade? Dois, oito, dezoito, dezoito e oito. Muito bem. Como que eu vou utilizar esse diagrama? Como eu uso esse diagrama de Linus Paul? Eu mudei minha tela. Vocês estão enxergando aí? Dá pra... Então, tá. Então, é por aqui que eu vou explicar pra vocês, tá? Perceba esse primeiro desenho aqui, ó. A camada K tem S2, porque cabe dois. L, S2 e P. A N, S2, P6, D10. A N, S2, P6, D10, F14. A O é igual a N, P é parecida com a N e Q é parecida com a N, tá? Perceba que as setas estão posicionadas na diagonal. E que elas estão sempre da direita pra esquerda, sim? Então, o nível de energia, eu vou sempre cortar da direita pra esquerda na diagonal. Por isso, eu coloquei essa outra figura aqui. Vocês estão conseguindo... Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Perceba. 1, S2, depois eu conto 2, S2. Depois do S2 eu conto quem? 2, P6. Depois do P6, 3, S2. Depois eu volto aqui pro 3, P6. Eu vou até 4, S2 e eu volto pra onde? 1, 3 de novo. E aí eu vou fazendo tipo um zigue-zague. Esse desenho tem aí no seu livro, na página 53. Porque ele vai te orientar como você vai distribuir, tá certo? Os elétrons no diagrama de Linus Fon. Então, eu vou voltar lá pra página 53. Ele colocou aqui, ó. Cálcio Z igual a 20. Se o átomo é neutro e tem prótons, que é positivo de 20, e ele é neutro, claro que ele tem 20 elétrons. A carga é nula desse átomo, tá? Então, como que eu faço a distribuição? Ele vai ter 1, S2, 2, S2, 2, P6, 3, S2, 3, P6, 4, S2. Se eu somar esse numerinho aqui de cima, ó, o total do número de cima tem que dar o número de elétrons. 2 mais 2, 4. Mais 6, 10. Mais 2, 12. Mais 6, 18. Mais 2, 20. Deu pra acompanhar? Sim ou não? Eu sei que é confuso. Eu sei. Oi, amor. Não. É assim, ó. Bom, eu vou, eu tô usando aqui uma, uma super close, eu vou abrir minha tela e vocês, e eu vou explicar pra vocês. Só um instantinho, eu vou... É complexo, mas vai dar tudo certo. Vamos lá. Eu vou parar o compartilhamento da minha tela. Parou. Eu vou abrir a minha câmera e eu vou projetar. Vocês estão vendo o vídeo da minha sacada? Sim? Então, como é que funciona? Eu vou ter que... Eu coloco aqui pra vocês. Vamos lá. Bromo. Tá certo? Trinta e cinco. Dá pra ver? Quem não tá vendo? Você não... Tem alguém que não tá vendo? Posso continuar? Tá. Então, eu preciso distribuir trinta e cinco elétrons. Ok? Então, o que que eu faço? Eu numero de um... Claro que eu não vou usar tudo, porque o átomo não é tão grande. De um a sete. Fecha o microfone, meus queridos. Tá certo? De um a sete. Todo mundo tem S. Todo mundo tem um subnível S2. Tô preenchendo o Linus Pauli completo. Pulo o primeiro e vem pra cá. Dois, P6. Todo mundo tem um subnível P. Tá? O 3 até o 6 tem o subnível 10. E só o 4 e o 5 tem o F14. A gente não vai chegar até aqui, porque o nosso átomo é pequenininho. Então, vamos lá. Eu preciso distribuir trinta e cinco elétrons no diagrama de Linus Pauli. A energia é sempre da direita pra esquerda na diagonal. Ok? Então, ele vai usar esses dois. E agora eu vou pra onde? Pra cá. Todo mundo concorda? Ó. Quatro. Daqui. Eu venho aqui, ó. Dez. Tô acompanhando? Daqui pra cá. Doze. Dois, quatro, dez, doze. E agora? Eu venho aqui ou termino aqui? Termino aqui, ó. Dezoito. Desço. Vinte. Volto. Trinta. Eu vou usar o seis ou eu quero só cinco? Cinco. Então, a distribuição eletrônica do miobromo é Um S2, dois S2, dois S2, dois P6, três S2, três P6, quatro S2, três D, dez, quatro P5. Sim? Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Pra aprender, vocês vão precisar treinar essa distribuição. Então, eu vou passar pra vocês alguns exercícios pra vocês treinarem como distribuir o diagrama. Página 54, tem lá, ó. Organiza a ideia. Faça a distribuição dos elétrons de subnível de energia para o elemento químico magnésio Z12. Todo mundo acompanhou aí o que a professora tá pedindo pra vocês? Tá. Rapidinho aí. Distribui aí o magnésio Z12. Terminaram? Que nininho. Então, vá. Vai procurar o lápis. Que jovem que ia ficar dormindo na aula de química. Pronto? Pronto? Sim. Qual foi o último subnível que você colocou? Alguém que respondeu sim aí. 2, 3S2. 3, né? Ficou 1, 2S2, 2S2, 2P6, 3S2. Vem aí, sei isso, galerinha. Foi isso? Todo mundo foi isso? 1, 2S2, 2S2, 2P6, 3S2. Sim? Ótimo. Ótimo. Então, já fica aí. Para o lar, tá? Página 54. Para o lar. Vamos lá. Página 54. 4, você vai fazer o B, o C e o D. Ah, claro que eu posso. Ok. Acompanhou aí? Dá para ver? Tá bom. Sim? Muito bem. Imagina. Então, pessoal, você tem esse par o lar para fazer. Vocês precisam me entregar a folha. E o nosso próximo encontro é terça-feira que vem, na primeira aula. Bom? Dia 26, na primeira aula. Não esqueça de me encaminhar os exercícios, tá? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta?